Ótimo dia do ano e não poderia ser diferente, cabelos e itens grátis no Roblox. O primeiro jogo pessoal se chama The Simpsons Tower Defense, esse jogo daqui. Mas antes, mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritas, então por favor já se inscreve e deixa o seu like nesse vídeo, me ajuda bastante a continuar gravando esse tipo de vídeo pra vocês. Lembrando que amanhã por seu especial de 2 anos no canal e seu primeiro dia do ano de 2024, vamos ter vídeo com 100 itens grátis, então não perca o vídeo de amanhã. Bom pessoal, assim que você entrar dentro do jogo, você consegue ver que tem ali a opção do botão do Free GC e aqui o pessoal tá falando que você precisa chegar no level 10. E aqui tá explicando mais ou menos como é que você faz pra chegar, então você precisa realizar algumas das tarefinhas que são essas tarefinhas aqui, que também te ajudam. Então se você pegar pontos, conseguir quebrar ali 4 vezes, pegar 100 inimigos e tudo mais, você também consegue estar subindo de level. Basicamente tem vários desses negocinhos ali, pessoal, que são os hambúrgueres, tem outro que é a casa, eu vou mostrar dois diferentes, eu mostrei os dos hambúrgueres e da casa, mas são vários, você pode entrar em qualquer um deles, tá? E aí eu resolvi entrar nesse primeiro aqui, que são dos hambúrgueres. Basicamente, pessoal, você vai participar de tipo, sabe aquele joguinho da plantinha, que as plantinhas ficavam andando e você tinha que pegar elas? É tipo isso, só que é com zumbis. Basicamente, você tem algum lugar específico, pode ser uma casa, pode ser um restaurante, pode ser um supermercado, tem vários lugares diferentes. E aí, dependendo do lugar que você for, você consegue uma quantidade de moedas. E também, pessoal, existe o modo que você vai estar jogando, se é o fácil, o médio ou o difícil, tá? Basicamente, você inicia o jogo e aí vão começar a aparecer esses zumbizinhos ali, esses monstrinhos, né? Pra tentar invadir a sua loja e quebrar ali a sua base. E aí, pra que eles não quebrem a sua base, você vai ter aqui esse bichinho dos Simpsons, né? Acho que é o Barney Simpsons. E aí o Barney, Bart, gente, sei lá como fala o nome dele. E aí, basicamente, você vai colocar ele em alguns pontos estratégicos, porque ele vai acabar derrotando esses zumbizinhos aí, esses monstrinhos. E aí você precisa coletar moedinhas pra que os bichinhos não venham aqui destruir a sua base. As moedas aparecem automaticamente, tá? E aí é só você estar colocando os Barts no chão. E além de você colocar eles no chão, você consegue também estar dando upgrade duas vezes, tá? Então ele fica um pouquinho mais forte. E aí você, basicamente, tá vendo que ali em cima tem as Waves? Então, eu tô na Wave número 1 e aí você vai subindo conforme você vai matando todos os bichinhos. E aí você tem que chegar na Wave 20. São 20 Levels, tá? Não sei se todos são 20 Levels, mas o que eu fiz eram 20 Levels. E aí depois que você passar dos 20 Levels, você vai estar ganhando as moedinhas e, consequentemente, conseguindo pontuação de XP pra subir de Level, tá? Eu fiz até uma da casa pra vocês verem. Olha, aqui no finalzinho, eu passando das 20 Waves, já consegui aqui estar ganhando as moedinhas. Foram 70 e subi do Level 1 pro Level 2, pessoal. E aí você vai fazendo isso até você chegar no Level 10 pra estar coletando o item. O item é esse daqui. Olha que coisa mais fofa, gente. É tipo um chapéuzinho de Helm super fofo de Dunes. Eu achei a coisa mais linda. Vamos então agora para o próximo jogo, que se chama Amazon Holiday Dash. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, assim que você entrar no mapa, infelizmente, tinha alguns itens que estavam aqui disponíveis. Só que como eles eram muito fáceis de pegar, a galera acabou com eles muito rápido. Que eram esses dois. Mas fique tranquilo que ainda tem três itens pra você conseguir pegar neste mapa. Um deles é esse aqui, que é essa cabeça ali, só que ela é prata. E basicamente, pessoal, você precisa fazer ali uns minigames. Então você tem os minigames ali, que eu já vou mostrar direitinho pra vocês como é que faz. E você tem que fazer eles 15 vezes. É só isso. Não precisa ganhar nem nada, você vai conseguir estar coletando esse item. Tem mais de 10 mil cópias. Então fiquem tranquilos que vai ter pra todo mundo. Agora a gente já vê aqui na parte dessa árvore, que tem mais dois outros itens, tá vendo? Tem tanto essa asinha super fofa, como se fosse um negocinho de voar. E o outro, que é esse daqui, que é essa mochilinha de cachorro. Cada um tem uma quantidade específica de pontos. Um é 160, outro é 450, ou 460, se eu não me engano. E aí você precisa coletar essa quantidade de pontos. Pontos tem várias formas de você pegar. Uma delas é vindo aqui nessa parte da árvore. E tá clicando no ezinho, que todo dia você ganha uma quantidadezinha baixa, mas ganha uma pontuação que te ajuda. Outra forma é se você estiver seguindo o grupo do criador e tá dando likezinho nesse jogo, você também consegue tá pegando ali uns pontinhos, tá? Mas a principal parte é tá fazendo as tarefas e jogando os minigames. Os minigames vão ser importantes tanto pra conseguir pontos, quanto pra gente tá realizando a tarefa lá das 15 minigames que a gente precisa tá jogando. Basicamente cada minigame tem 4 minigames por partida, deu pra entender mais ou menos? Então você vai iniciar esse jogo e vão ter 4 minigames. E aí você só precisa fazer esses minigames pra você tá conseguindo uma partida e assim por diante, ok? E aí depois você vai fazer isso durante 15 vezes pra conseguir a cabeça prata e também você começa acumulando pontos. E aí conforme você for realizando as tarefinhas que estão ali do lado, você também ganha mais pontos que são necessários pra você conseguir pra tá pegando os itens lá que eu mostrei da pontuação. Inclusive assim que eu acabei, eu já vi que eu tinha bastante daily tasks ali concluída e aí você clica ali e pode tá coletando. Eu não sei se eles fizeram uma promoção, mas eu ganhei um monte de daily tasks aqui e que foram as necessárias pra eu conseguir o item. Então olha, ele aparece assim na sua tela e é só você tá clicando pra tá comprando e pronto, eu já ganhei um dos itens aqui do mapa. Vamos então conferir os itens. O primeiro que é essa daqui, a asinha que eu já ganhei, super fofinha. A segunda que é a mochilinha de cachorro que eu fiquei apaixonada, coisa mais fofa. E a outra, pessoal, que é essa daqui que é a cabeça prata. Eu achei bem legal. Vamos para o próximo jogo que se chama UGC Don't Movie. Esse jogo daqui. Dentro dele, pessoal, temos novidades, tá? Então bora lá tá conferindo. Vamos clicar aqui, a gente já consegue ver que tem o cabelo, vários cabelos. Tem cabelo masculino, que é esse cabelo verde. Tem esse cabelo aqui super fofinho, que ele é de Maria Chiquinha. Eu fiquei apaixonada nele. E tem um novo cabelo, que é esse cabelo lindo, loiro, com as pontinhas coloridas. Eu amei demais. E fora, pessoal, esses cabelos temos algumas faces, né? Fake faces seriam umas falsas rostinhos ali. Mas muito bonitinhos. Tem vários tipos. Então é bem legal, infelizmente, né, gente? A gente tem o trauma das faces. E fora isso, a gente tem vários outros itens. Então esse jogo é bem bacana. Basicamente, pessoal, você consegue ver que ali em cima tem um cronômetro rodando. E aí você precisa estar coletando tanto troféus ou até mesmo tempo. E aí, pessoal, dependendo do item, você vai precisar de tempo, que é esse daqui. E outros você precisa de troféus, que são iguais a esses aí, como se for pra vocês. E aí você precisa ficar acumulando eles. Pra isso, você tem que ficar de olho no cronômetro. E a cada 30 minutos, você vai estar ganhando uma quantidade específica de pontos e também de troféizinhos, tá? E aí tem dois tipos de formas de você ganhar. Tanto você ficando parado, até mesmo quando as pessoas ficam paradas. Outra forma, vocês podem ver que eu tenho aqui um pet. Você pode também estar conseguindo comprar um pet. Então se você ganhar ali os troféizinhos, você pode comprar ali ovinhos pra ganhar pets, que eles te ajudam bastante. Além disso, você tem essa daqui que é as dailies, que você ganha todo dia que você loga no mapa. Então, olha, eu já peguei a minha terceira. Eu consegui aqui alguns pontinhos também. E aí, outra forma também que você tem é rodando a roleta. Que a cada 5 minutinhos, você ganha uma nova rodada. E dentro dela, você pode ganhar tanto pontuação. Você pode também estar ganhando até mesmo pets. Você pode estar ganhando itens. Então ela é muito útil também, pessoal. E é só realmente ficar ali. É ficar pra estar ganhando a pontuação. E depois você pegar o item que você quer. Bom, pessoal. O próximo jogo que se chama UGC Plaza. Esse mapa daqui. Atualmente, pessoal, se você entrar aqui, você consegue vir na opção do shopping e ver que tem dois itens sendo vendidos. Mas sempre tá tendo itens novos. E um deles, geralmente, é cabelo, pessoal. Então eu acredito que num futuro bem próximo, eu esteja liberando um novo cabelo, tá? Bem bonito, inclusive. Mas a gente vai deixar ele pro próximo vídeo. Assim que ele sai, eu falo dele melhor. Mas todos os itens são iguais. Você tem uma quantidade de coins que você precisa pegar. Que são as moedinhas do mapa. E pra coletar essas moedas, você precisa ficar ali uma quantidade de tempo. Se você ler ali em cima, a cada um minuto que você fica, é uma moeda que você ganha. Tipo, igual a outro jogo de ficar, é ficar. E além disso, a cada uma quantidade de tempo, no caso, 10 minutos que você fica dentro do jogo, você ganha uma rodada na roleta, tá? E aí rodando a roleta, você pode ganhar outras rodadas na roleta, moedinhas e até mesmo alguns itens grátis, ok? Então é bem bacana. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Comente a hashtag Minota se você quiser aparecer no final do próximo vídeo. E quem comentar 2024 aí nos comentários, eu vou estar dando um coraçãozinho. Um super beijo, até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau, tchau.